Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Sea of Stars aqui no Playstation 5, tem o link na descrição. Para todos os passos anteriores da série e também para o meu review do jogo lá no site do flowgames.gg, dei uma prestigiada e vamos falar com a galera que a gente ficou faltando para isso aqui no vídeo anterior. Ah, Zé e Valéry, será que poderiam me ajudar? Sendo que Mirf poderia oferecer mais comodidades, mas estou no impasse. Construir casas pequenas não é muito complicado, mas para estruturas mais complexas a gente precisaria de projetos. Se encontrarem algum, poderiam trazer para mim? Isso só tornaria a Mirf um lugar melhor. Moraine, Moraine, qual é a sua cor favorita? Gosta de animais? Tem muitos amigos? Qual é a sua comida para a Isleta? Moraine? Vocês sabiam, Moraine já foi um guerreiro do solstício e também tipo um mestre. Ah, eles me lembram, vocês dois, quando eram crianças. Que bom, agora temos um ancião do povoado. Acho que vou construir a casa dele aqui. Voltem depois para ver, tá bom? Vou pensar no seu caso. Ah, achei que ia dar para entrar ali. É impressionante como todo mundo se esforçou tanto. Isso que é força de vontade. Temos até um ancião do povoado. Mirf já parece tão completa. Depois de perdermos quase tudo em Brisk, é ótimo podemos recomeçar. Eu devia visitar a Krypton o norte do povoado. Algumas pessoas foram lá e disseram que é muito interessante. Agora que todos têm um abrigo, podemos nos concentrar no próximo passo para Mirf. É bom poder ocupar a mente com tarefas corriqueiras. Mas ainda resta muito trabalho a ser feito, mas a gente está saindo bem aqui. Que bom que eu me mudei para cá. Assim que senti o aroma de pinheiro no ar, eu soube que tomei a decisão certa. E agora vem o merecido descanso. Vamos lá, um lugarzão aí. Não é isso aí nada. Tá bom. Vamos lá que o jogo tinha dado rotas de exploração possíveis. Tô falando com ela aí, ó. Prontos para zarpar, ok. Eoland falou que a tripulação já resolveu o que tinha para resolver. Agora vocês vão ter mais poder de fogo se precisarem. Porque a Serai aprendeu o ataque supremo. Canhões de Vespertini para preencher o medidor do ataque supremo. 11 pontos de combo em batalha. Muito bem. E assim o povoado de Mith foi fundado, enquanto aqueles que preferiram ficar em Brisk se empenharam em restaurar a beleza da cidade. Abalados, mas ainda perseverantes, Zayl, Valery, Gal e Serai partiram para a ilha da Sentinela na esperança de encontrar o Oráculo das Marés. Se eles se mostrassem determinados o bastante, os capítulos a serem escritos logo se revelariam. Olha, eu estou vendo o mapinha. Ah, está desenhado. Tem coisa lá para baixo. Então, vamos embora. Vamos ver se a gente termina de abrir o mapa aqui. Agora, então, é na trilha da selva. Nosso próximo desafio. Ilha da Sentinela. A cidade oculta dos Docares deve estar em algum lugar além dessa selva. A gente tem um martelo de coral. Vamos nessa. Vamos, vamos deixar salvo aqui também. Ah, era o inimigo. Achei que podia ser alguma outra coisa, sei lá. Ah, e é inimigo fraquinho. Vamos ficar em rápido também. Esse sapinho já é um bom nome, mas vai ganhar alguma coisa por acabar com o inimigo, será? Bom nome e bom design até. Esse inimigo em especial. Por ser um sapo e um ninja com uma shuriken na cabeça. Ficou criativo. Tipo, a gente vai ficar... Ah, isso que acontece, ia ficar com dois a luta toda, mas acho que ia, né? Até derrotar. Tá bom. Deixa eu ver se essa armadura serve alguém. Serve, tá bom. Eu não acho que tem que dar a volta assim, mas... Ah, tem um baú. Demorou a pena já explorar um pouquinho. Vamos lá pra direita mesmo. Deixa eu ver se essa armadura... Deixa eu ver... Deixa eu ver. Eu vou correndo... Ah, até correnteza Ah, vai ter que refletir isso aqui para algum lado depois, quando eu puder mandar alguma luz para lá Ah, vai ter que refletir isso aqui Ah, vai ter que refletir isso aqui Baita dano Olha o Gal para curar Ah, aqui ó Mas é tipo uma plataforma para carregar o negócio, não me lembro mais, faz tanto tempo que não usa isso aqui Ah, não, eu falei um, R1 Tá, a gente vai lá para a direita primeiro aqui Aqui ó Eu vi que tinha passagem por baixo também, mas Sei lá, se a meta é só subir também Ah, este é errado Finge que foi de propósito para pegar os tomates Ah, mas serviu de grande coisa aqui não, né? Ah, para isso Vocês Calma, vamos conversar, não precisam ir até o fim com essa missão O que foi, estão ficando com medo? Para que nervosinhos Não precisamos lutar, basta que nos entrarem o martelo de coral E nós partiremos Venham pegá-lo então Três Agora Agora Ah 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 Então Ah 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 Fico para quem? Um ataque normal ao menos A Vamos ver se que é bem mais forte Se eu soubesse eu começava por ela, mas agora a gente vai ver Ah, tem um escudo. Ah, tem um combo também, ela passa pelo escudo. Ah, ali tinha complicado, tem que estar com o Gal para poder curar, não com um time super ofensivo como estava ali. Não sabia que ia ter chefe também. Vamos lá. Ah, não dá para pular, não dá para ver tudo de novo. Não dá para pular o texto só, tipo, manualmente, assim, né? Spamando o X, passa rapidinho, mas... Vamos começar atacando ela dessa vez. A três. Ah, não dá para pular, não dá para pular, não dá para pular. Ah, não dá para pular, não dá para pular, não dá para pular. Eu esperava bem pior daquele ataque ali. Então... Está que tudo bem. Está que tudo bem? Está que tudo bem. Está que tudo bem. Eu vou começar a precisar que eles voltem ali, obrigado Eu vou começar a precisar, então eu vou começar a precisar, então eu vou começar a precisar Opa, aí uma foi, aí já ajuda imensamente né Garantir que ele fique vivo Acho que o ataque dele não é tão forte assim sozinho, acho que o pior já passou Aí ó, que boa Aí vem um nível do dia, porque é sempre um nivelzinho só por vídeo Ele usa mais ataque físico A defesa, o Gawa que eu quero mana Isso aí Parece que venceram desta vez Aproveitem, nosso próximo encontro será o último Mas já, será? Eu me quero dar um encontrinho só de bobeira ali Ah, não sabia onde a gente estava no... No mapa Só pra pegar a loading duas vezes Do fundo de um lago azul jaz a cidade perdida Não me importa em nadar, mas parece bem fundo Não tem como prender a respiração por tanto tempo Bom, já que assim tem algo que eu estava querendo Olha, estão vendo aquele sino? É parecido com o martelo que o Moraine nos deu Sei Vamos acertá-lo e ver o que acontece O martelinho está aí O que acontece é que vai ter um templo aqui Bem-vindos ao lago do Caria, viajante Olá, estamos procurando o oráculo das maréas Mas é claro, sua chegada já foi prevista Guerreiros do Solstício são sempre bem-vindos aqui Esse é o templo, então? Ah, não, o templo fica no vilarejo do Caria Ele já é no fundo do oceano, nas profundezas deste lago Mas... Nada temos, viajantes Logo se acostumarão com as profundezas Venham, a primeira etapa do ritual é por aqui Nossa, estou empolgado Agora, por favor, escolham a concha que acharem mais bonita Podemos ficar com uma? Opa, desculpa Se importam, isso é tão especial Claro, vai nessa Acho que vou com esta aqui Ou então essa aqui Não tenha pressa, hein Essa aqui é a melhor, o que acha, será aí? Hein? Ahn... Claro Tá, vai ser essa aqui Eu gostei dessa mesmo, tá? Eu ia até falar que não dá pra desenhar aqui na tela Mas eu ia escolher essa também Boa escolha Para finalizar o ritual, vocês devem ir ao bosque sagrado E deixar a concha absorver a magia do altar Somente assim a magia funcionará com vocês Que tipo de magia? Olha, do tipo que lhes permite respirar debaixo d'água Uau! É o único meio de chegar ao vilarejo do teu carro e falar com o oráculo Vai bastar para todos nós? Claro, desde que vocês fiquem perto uns dos outros Mas melhor que você fique com isso, então Vou abrir o portal ao norte do lago pra vocês Seu destino fica ao noroeste Dirija o seu bosque sagrado E lembrem-se de ficar longe do pico do tormento Vamos ver se tem pescaria Aqui também que é Sempre a parte mais gratificante Oh, tem, tem bastante peixe novo aqui A carpa solar Vamos ver se aqui agora Lagosta viridiana A gente tem o grande e tem o pequeno A gente começou aqui pegando o grande Inclusive, ele está dando um trabalhão aqui Devagar e sempre levando Devagar e sempre levando Caramba, uma longa, longa batalha Pela carmesim Vamos ver, era esse o último? Não, já tinha até Então é o pequenininho O que falta, ó Esse aqui A piranha é fluorescente Agora acabou, né? Ah Tudo bem Tudo muito bom Aqui tem algo O bosque sagrado Falou que era para o noroeste Então Deixa salvo Aqui também Aqui também Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, achei que o treco pequenininho ali ia ser, sei lá, um coletável de alguma forma. Qual é o maior, esse aqui? Ah. Por exemplo, esse aqui, tipo, ele não fica ligado. Ah, o que dava pra passar era esse. Também é um novo poder depois ali. Itenzinho pra vender. Só pode ser esse o altar. Então, é só pôr uma concha aqui. Deu certo. Posso sentir a magia. Então, agora temos uma concha mágica entre nós. E com isso a gente pode explorar passagens subaquáticas ao entrar em Redemunhos. Vamos tentar isso. Ah, virou um atalho. Acho que ia ser difícil chegar lá. Foi bem zen. A gente volta e fala com o cara. Explorar algo a mais. Vamos ver aqui. Obrigado por honrarem nossa tradição. Agora, podem visitar o vilarejo do Kari sempre que quiserem. Quando estiverem prontos, mergulhem no Redemunho. Bem-vindos ao vilarejo do Kari, aventureiros. Faz muito tempo que não recebemos visitantes. Muito prazer. Estamos procurando o Oráculo das Marés. Ah, foi o que eu pensei. O templo fica ao norte daqui. É lá que o Oráculo se encontra. Ele certamente está à sua espera. Alguns do Kari preferem passar a maior parte do tempo no recinto interno. Na nossa tribo aprendemos a não nos ofender com esse comportamento e a respeitar a liberdade de cada membro da comunidade de interagir com os outros na medida que desejar. Olha esse papinho de bom moço aí. Só pra impressionar a turista. Turista que sai mexendo em tudo aqui, ó. Não pode ver uma alavanca que já vai fazer bagunça. Vocês são guerreiros do solstício, né? O depoer ancião existe mesmo? Pode crer. Uau! Eu adoraria viajar pelo mundo com meu filho, mas também queremos ter a nossa própria loja. A gente pensou em se mudar pra Brisk, mas lá tem muita concorrência. Não teríamos a menor chance. Mirf? Bom, parece bem interessante. Vamos arrumar nossas coisas agora mesmo. Valeu! Não deixe de nos visitar. Caraca, acreditou em uma conversa de 5 meses que decidiu todo o rumo das suas vidas aí. Que doideira. Ah, tá. Não vi que tinha o campo ali pra subir e descer. Saudações, viajantes. Precisamos de um quarto pra essa noite? Pode ser. Bons sonhos. Só pra gente ver. Como é que é? A consta é tão linda e respirar debaixo d'água? Isso é legal demais. Ah, vocês acharam um novo artefato? Vejamos aqui. É, lá tem a história das três irmãs. A bala aí, vai. Veja que quando nascem gêmeos num solstício, o Gisheno decide a sorte ao lançar uma moeda. A magia nata dele seria incrivelmente potencializada, ou então corrompida a ponto de precisar ser contida por bem maior. Ao longo de gerações, muitos guerreiros de solstício e gêmeos realizaram grandes feitos, mas, apesar de seu imenso potencial, jamais ascenderam como deuses guardiões. A ascensão requer um do inverno e outro do verão, mas almas afins não devem se separar por toda a eternidade. Num solstício de verão particularmente quente, a moeda do destino caiu em pé e trigêmeas nasceram. Como indicaram os instintos da grande águia, logo ficou claro que a moralidade das três gêmeas havia se dividido em três partes e que a magia nata delas se manifestaria de diferentes formas. Já que suas ações inevitavelmente se afastariam uma da outra, elas receberam nomes absurdamente parecidos, Moyara, Iomara e Homaya. Moyara foi levada para Berço Lunar, onde se tornou uma formidava guerreira do solstício e diretora da Academia Zenithi. Sempre destemida, Moyara sacrificou a própria vida enquanto liderava a batalha contra o residente do conflito. Eomara era a irmã neutra, mas conhecida como a Bruxa do Pântano Cantamelo. Ela vive em isolamento, prevendo o futuro distante com seus alertas enigmáticos sobre grandes acontecimentos e perigos iminentes que podem ou não se concretizar. Aos cinco anos, ela previu corretamente que o Flashmancer partiria se o residente do conflito fosse derrotado, e que isso custaria a vida de Moyara. Apesar de seu imenso poder, ela se mantém imparcial em todos os conflitos. Enquanto isso, Homaya ligou cada instante de sua vida ao estudo dos métodos conhecidos do Flashmancer e desenvolveu suas próprias artes proibidas. Graças a sua compreensão da magia do sangue, ela se tornou a primeira necromante e descobriu um meio de aprisionar almas sem objetos. Uma notável invenção dela são velas que nunca se apagam, com a chama verde característica de Homaya. As três irmãs que seguiram caminhos completamente diferentes, suscitam muitas reflexões sobre as escolhas que fazemos na vida. Viver com bravura e altruísmo como Moyara, além de aceitar uma morte prematura enquanto luta por uma causa nobre. Ou levar uma vida tranquila e solitária, como Yomara, renunciando à ambição em favor da segurança, mas jamais descobrindo sua verdadeira identidade. Ou talvez se entregar aos próprios caprichos como Homaya, com absoluta confiança de que escapará do merecido castigo por sua perversidade. A história das três irmãs seria mesmo um truque do destino, ou seria um jogo entre deuses desconhecido? Ou ainda seria possível que na nossa busca por significado estamos apenas atribuindo profecias ao maracaso? Talvez seria melhor nunca sabermos. Fim. Tá, obrigado por mais uma história aí. Não é como se alguma história ali tivesse sido particularmente boa também, né? É longa e não diz tanta coisa. O oráculo das marés, tomara que ele nos ajude a chegar ao topo da ilha do Planalto. Olha, tem joguinho, tem show, ó. Gosto das nossas melodias. Viram como eu giro ele? Ah, é um prazer alegrar sua partida de rodas com uma musiquinha. Aposto que somos a única banda que tem um fantasma. Ah, provavelmente. Achei que seria difícil entender as regras de rodas, mas só precisei jogar umas partidas e tudo fez sentido. Ah, mas não é muito legal não, tá? É bom que exista, mas... Não cativa tanto assim, não. Olá, aventureiros. Parabéns por terem achado o Mercado de Maravilhas da Mirna. Troquem seus búzios arco-íris aqui por recompensas exclusivas. Ah, você tem uma loja? É o Mercado de Maravilhas. Por favor, me dê um monte de itens e relíquias, tudo disponível pra quem me ajudar a aumentar minha coleção de búzios arco-íris. Parece legal. Onde podemos achar isso? Por aí, como são muito procurados hoje em dia, os búzios arco-íris não são mais tão fáceis de achar. Fiquem de olho em áreas secretas. E algumas pessoas podem decidir dar um desses pra vocês. Você sabe muito pra alguém tão jovem. Negócios são um jogo de benefício mútuo e influência. Eu me informei bastante. Eu sei que vocês não vão resistir a um projeto de taverna ou de centro de pesca naquele povoado que fundaram. Ou quem sabe vocês prefiram itens épicos como relíquias. Vieram ao lugar certo, guerreiros do solstício. Vieram? Benefício mútuo. Vocês trabalham pra mim. E a minha coleção de búzios arco-íris será inigualável. Você tem uma missão mesmo. A pergunta é, vocês têm búzios arco-íris? Tem bastante até. Cadê a loja? Não conhece, a loja era ele, né? Achei que a loja era aqui dentro. Onze búzios? Parabéns. Tem uma coisinha pra vocês. Projeto de instalagem. Só isso? Sem novidades hoje, né? Não desistam. O total de búzios arco-íris é de onze até agora. Então, de cinco em cinco vem alguma coisa. Essa é a moral ali. Deixa eu até ver, ó. Pronto. Valeu que ela ganhou uma vidinha boa. Tava sem equipar nada, né? Nós, do Karris, temos um forte vínculo com a água, que faz muito bem pra nossa pele sensível. Ela nos mantém calmos e serenos. Se passamos tempo demais de fora d'água, uma sensação de ansiedade nos faz buscar esse conforto de novo. Cada um de nós tem seu próprio limite. Alguns preferem ficar nos recintos internos o tempo todo. Fiquem à vontade pra usar os redemoinhos e visitá-los. Mesmo que eles às vezes fiquem esquecidos, o pessoal mais sensível sente tanta necessidade de conversar como qualquer um. Esse é o nosso templo, onde o oráculo das marés comunga com as águas do mundo para nos manterem formados de eventos importantes. Sabíamos que vocês viriam? É claro, podem entrar. Então ali eu acho que é o principal. Deve ser. Comprevisto uma nova geração de guerreiros do solstício, veio buscar orientação. As marés nunca mentem. Sou o oráculo das marés, um dos três videntes. Bem-vindos. Obrigado por nos receber, oráculo. Buscamos um meio de chegar ao topo da ilha do Planalto. Direto ao ponto, não é? O monstro pelo qual procuraram outro dia dizimou uma tropa numerosa de sua ordem. Ah não, o monstro pelo qual procuram um dia dizimou uma tropa numerosa da sua ordem. E agora parece que só restam vocês dois. Mesmo assim, desejam ir a um antigo castelo do Flashmancer? Sim, custe o que custar. Então devemos tratar essa audiência com muita seriedade. Aguardem um momento para que eu consulte as águas e vejam o que o fluxo do tempo está disposto a revelar. Temos pressa, o residente do conflito pode despertar a qualquer momento. Pode nos levar à ilha do Planalto ou não. Vejo que aquela que não pertence entre nós deseja se manifestar. Não cabe a um vidente oferecer auxílio direto, mas apenas dar conselhos. Posso presumir que compreende que não haverá profecia para você, jovem estrangeira. Eu... Sim, é claro. Pude muito bem. Cozinheiro guerreiro, aproxime-se. É, é exatamente o que... Aproxime-se. Há um grande feito que você pode ser capaz de realizar, mas só ele será revelado quando for tarde demais para agir. Tá, tudo bem. Quando chegar o momento, exija um frasco de tempo ganho. Frasco de tempo ganho, entendi, obrigado. Crianças do solstício, aproximem-se. Não se mexam. Muito interessante. Mas a ordem desses eventos é uma pena. Vocês foram diretos comigo, portanto farei o mesmo. Mas primeiro, um desfecho. Mendo vocês agora, como vi nos meus sonhos, eu sei que a vigília dos oráculos de Tokarres está para acabar. Finalmente aqueles que aguardamos durante séculos chegaram. Essa cachoeira é a passagem de entrada para o maior mistério do nosso mundo. Cabe a vocês desvendá-lo. A torre de Antsulu. Uma estrutura enigmática que esconde uma porta já fechada desde tempos imemoriais. Aguardando duas crianças do solstício com uma chance tênue, porém muito real, já alterada o destino. Aguardando vocês. Pode crer, eu sempre soube que Zay e Valéria são especiais. Há mais uma coisa da qual tenho certeza. Dentre todos os possíveis resultados, não existe nenhum no qual vocês derrotam o residente do conflito em batalha. Mas tem que ter um jeito. O senhor não disse que poderíamos alterar o destino? Eu não faço as regras, criança. Você teve bastante tempo para confrontar a noite dentro de si mesmo. Seu potencial é imenso, mas você não estará preparado a tempo da grande batalha. Não importa o que aconteça na torre, não há nenhum resultado possível no qual vocês derrotam o residente do conflito. Mas nós temos que lutar. E de fato lutarão, mas a vitória não será de vocês. E você, monja lunar, com apenas uma simples faísca, você poderia ter sido aquela que cria caminhos na água e, enfim, restaura a união. Tão perto, porém tão longe. Infelizmente, parece que o problema gera a solução. Nós ainda queremos tentar, não pode fazer nada para ajudar? Não tenho o poder de ajudá-los a chegar ao topo da ilha do Planalto. A solução está na torre que o senhor mencionou? Seja lá o que o destino lhes reservar, tudo que sei ao certo é que seu próximo passo é além dessa cachoeira. A misteriosa torre de Antsudo os aguarda. Sobrevivam aos desafios e descubram o segredo que esteve à sua espera todo esse tempo. Boa sorte, guerreiros do solstício. Ah, fala muito, hein, filho? Outra profecia para tão pouca ação. Agora é um infame Templo da Água, né? Desde Zelda Ocarina of Time, Templo de Água ganhou essa relativa má fama. Sendo que eu achava legal no Zelda, tá? Me conta aí nos comentários o que você achava do Templo da Água do Ocarina of Time. Embora eu admita que no 3DS, quando refizeram o jogo lá com o menuzinho retrabalhado, aí ficou bem melhor mesmo. Ué, aquilo ali serviu... pra nada mesmo, né? Não tá vendo nenhuma outra passagem... porra. A gente vê aqui o que ele fala. Boa sorte, guerreiros do solstício. Ah, boa sorte só. Não tem nada pra comprar e... Mais nada pra fazer aqui. Vamos ver. Procurando itens. aqui é só, vende aí as pedras, comprar receitinha, tá, temos uma ótima seleção de equipamentos, ó, para ele é bom, ah, tem um cajado, tem bastante arma boa, o que que dá para vender aqui, ah, tinha alguns itens não equipados, ué, vai para comprar, ah, o resto ali vale a pena juntar um pouquinho de dinheiro também, toda a casa do carro tem um recinto interno, nós subimos até a parte acima da superfície quando queremos socializar, embora os recintos internos serão mais reservados e adaptados à preferência do morador, visitantes sempre podem ir e vir à vontade, não se acanhem, ah, tá meio tarde para se acanhar também, embora alguns de nós sabamos usar um tridente com relativa eficiência, não somos uma tribo de guerreiros, ou melhor, não mais, nada ali também, aqui a gente já viu tudo, né, onde é a aventureira, te poderiam ajudar um ancião? talvez, o que houve? são meus três netos, eles queriam blinquear de esconde-esconde, bem, não consigo achá-los, eles têm o hábito de se esconderem em recintos internos, e como sou da velha geração, fico muito relutante em entrar sem cerimônia na casa de outras pessoas, se pudessem encontrá-los para mim, eu ficaria eternamente grato. Ah, a gente pensa aí no seu caso, se por um acaso a gente achar ótimo, se não, um grande abraço, e até a próxima. vamos ver o que é que é salvo, tá? Ah, e vamos ver aqui de novo, porque... algo... tem que ter. não sei o que a gente não achou, mas... eu tô tentando ir para a direita, correr coisa aqui, já tem esse monte de coisa aqui, mas não... não dá em nada mesmo. sacana só para pegar isso aqui, que a gente veio... é... pegou foi a... a chave de safira, para ativar algum aparato super aquático. Ah, tem que ver o que a gente ativa, então, com a... com a chave ali. Ah, isso aqui, ó. Pronto, não tinha visto. Ah... Ah, Boa netaça de maçã. Zero de dano é complicado Ah, vai, ok, mesmo que derrube já pelo menos é um inimigo ao menos Caraca, não acabou ainda Vamos ver até onde isso nos leva Ali vai precisar de outra chave Tem um guardinha ali Ah, dá bater ali com o martelo e acende um ali Essa aqui é a chave? É Chegou a chave, então a gente acessa o outro lado Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse nosso vídeo por aqui Que a gente tem aparentemente bastante tempo ainda pra explorar Já tá quase dando aqui uma hora de gravação Então pra manter aí nossa série nos padrões Eu vou deixar esse capítulo por aqui Como sempre agradecendo demais a sua companhia Não esquece que você pode prestigiar aí minha análise do Sea of Stars No site flowgames.gg Só dá uma conferida, vai ter o link aqui na descrição Um bonitinho e logo menos, tá aqui no ar no canal Tem vídeo novo todo dia A gente continua a série do Sea of Stars Beleza? Espero ver todo mundo por lá Aquele abraço e até a próxima Tchau Tchau